Saudações, galera! Beleza? Primeiro de tudo, eu quero agradecer pelos mais de 500 inscritos no canal. Fico muito contente que os vídeos estão chegando a muitas pessoas, muitas devolutivas positivas, e isso vai dando aquele ânimo para continuar a jornada. Neste vídeo, nós vamos falar sobre mitologia. Sou o professor Jair Chacon e vem comigo! A mitologia é uma palavra que vem do grego, mitós, mais logia. Mitos, narração, narrativa, discursos. E a mitologia é o conjunto desses discursos, dessas narrativas, que estão presentes aí em todas as culturas. Todas as culturas carregam as suas mitologias. Então, das culturas orientais, as culturas ocidentais, das várias Áfricas, das várias Américas. Então, todos os povos têm as suas narrativas míticas, que buscam essas narrativas explicar a realidade, explicar os fenômenos, explicar as questões da existência humana de uma maneira imagética, de uma maneira a usar os dados da imaginação, os dados daquilo que vai para além da realidade física. Portanto, a mitologia é um passo importantíssimo do desenvolvimento humano. Mitologia não é ausência de conhecimento. Pelo contrário, a mitologia traz possibilidades de aprendizagens por meio das suas explicações para os fenômenos, por meio da formação social, da doutrina, do modo de viver. Além disso, a mitologia tem um papel muito forte naquilo que se refere ao encantamento. A mitologia encanta, seduz, como podemos dizer assim, seduz de tal maneira que somos levados e guiados muitas vezes a ficar horas e horas acompanhando livros, filmes, jogos que trazem aí as narrativas míticas, porque isso vai para além do universo puramente físico, nos conduz para algo que é a imaginação, é a criatividade. E também, as narrativas míticas, além de favorecerem esse encantamento, possibilita ali várias reflexões. Muitas mesmo. Quando se pega as várias narrativas míticas de tantos povos e culturas, de todas elas, é possível extrair reflexões sobre conduta, sobre modo de vida, sobre compreensão da natureza. Essas narrativas míticas que tanto encantam, elas não conhecem autores específicos. Não há um autor específico para as narrativas. Essas narrativas são oriundas das tradições. Tradições essas, que são primeiro transmitidas de maneira oral, as tradições orais, lógico, não havia escrita, então as tradições eram orais. E ainda muitos grupos hoje vivem da tradição e da transmissão oral da sua história, dos seus mitos, da religiosidade, enfim. Com o tempo, essas tradições orais passam a ser escritas e vão se tornando, portanto, tradições escritas. Trazer um corte aqui para as mitologias gregas, claro que não desmerecendo as outras, mas para fazer esse link com a filosofia, as tradições orais eram transmitidas pelos aedos ou pelos poetas, que eram aqueles que cantavam os mitos. E eles cantavam os mitos inspirados pelas musas, pelas deusas, que cantavam aos ouvidos desses poetas e esses poetas, por sua vez, cantavam às comunidades, aos grupos, às narrativas míticas. Com o tempo, essas narrativas vão sendo registradas, vão sendo escritas. E na Grécia Antiga, sobretudo por dois autores, que a gente não sabe bem se existiram enquanto pessoas ou se eram um grupo de escritores, mas, enfim, dois autores fundamentais, Homero e Exíldo. Homero, que escreve a obra Ilíada, que relata a história, a fúria de Aquiles, canta-me, ó deusa, a cólera de Aquiles, opelida. Assim começa a narrativa de Homero, canta-me. Olha a questão da tradição oral. A musa vai soprar ao ouvido de Homero, que vai registrar a fúria de Aquiles, que vai culminar com a Guerra de Troia. Depois vai surgir uma outra obra chamada Odisseia, que fala sobre a saga de Ulisses ou Odisseu, dependendo da narrativa, da tradição, se é latino-grega, que após a Guerra de Troia, punido pelos deuses, ele não tem ali a possibilidade de fazer um regresso fácil e tranquilo para sua terra, Ítaca, a ilha de Ítaca. E aí ele vai sendo enganado, vai entrando por várias aventuras. Daí o gênero Odisseia vem daí, de Homero. Então essa grande aventura, essa grande saga. Então quantas Odisseias que a gente não tem hoje inspiradas em Homero. Outra possibilidade de leitura da narrativa mítica é Exíldo. Exíldo que vai escrever trabalhos de dias e uma outra obra chamada Teogonia. Teós, deuses, gonia, origem, nascimento, em que ele fala da origem dos deuses, do nascimento dos deuses. Então é bacana notar que, por exemplo, na narrativa da Teogonia, ele vai apresentar todas as disputas, por exemplo, entre Uranus, que era o Senhor do Céu, e Cronos, filho de Uranus, Deus do Tempo, que vai trair o Pai, vai derrubar o Pai do trono e que vai assumir o trono com a promessa de que seria derrubado também pelos seus filhos. Cronos, o tempo, aquele que nos devora o tempo todo, a cada momento que eu vivo é o momento que eu deixo de viver, cada minuto que eu vivo é o minuto que eu deixo de viver, porque o tempo está aqui me devorando e Cronos fazia isso com os filhos dele, exceto Zeus, que livrou-se de ser engolido pelo tempo, sendo criado num lugar onde o tempo não tinha acesso, um lugar cairológico, podemos dizer assim. E aí, o que acontece? Zeus vai libertar os irmãos, os deuses do Olimpo, e aí vem toda a narrativa dos deuses do Olimpo, Zeus, Poseidon, Hades, Atenas, e assim por diante. Toda essa tradição dos deuses olimpianos, que tanto encantam aí, que estão presentes em tantas mídias, isso é escrito por Exíldo, vale muito a pena dar uma olhadinha na obra Teogonia. Outro detalhe da mitologia grega que eu quero destacar é que a mitologia grega tem uma característica antropomórfica. O que quer dizer isso? Antropo é homem, humano, mórfica é forma, vem lá de morfia. Lembra do Pore Ranger? É hora de morfar e eles mudavam de forma? Ou Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, metamorfose, morfia, mudar. Então, o que acontece? Os deuses gregos têm forma humana, mas não só forma física, também sentimentos, desejos, disputas, cólera, raiva, intriga. Tudo isso é muito forte na tradição da mitologia grega e os deuses gregos, sem dúvida, carregam muito daquilo que é a característica humana. E aí, esses deuses que vão ocupar o céu, a terra e o mar, como diz Jean-Pierre Vernin. Jean-Pierre Vernin faz questão de destacar neste livro mito e religião na Grécia Antiga que os deuses gregos, eles ocupam cada um o seu lugar dentro do panteão, cada um o seu lugar e a sua função específica. E esses deuses, eles ocupam então o poder do céu, da terra, do mar, do inferno, enfim. E aí, são liderados pelo grande Zeus. o Deus do raio, o Deus da força, o Deus do poder e ao mesmo tempo o Deus que se deixa muitas vezes comover pelos humanos e pelas humanas, sobretudo pelas humanas. Enfim, e aí as criaturas míticas e tantas outras coisas que compõem o universo da mitologia grega. Tudo isso pode parecer banal, mas não é. Quando se pegam narrativas, por exemplo, a narrativa do nascimento de Vênus, que vai ser usada numa obra maravilhosa de Botticelli, como símbolo do renascimento, representando aí essa vida que vai surgir, que vai ressurgir a partir dos testículos de uranos que caem e se misturam com as águas do mar, do oceano. Também a narrativa mítica de Narciso, muito interessante. Há várias narrativas de Narciso, mas a síntese é que ele se apaixona por ele mesmo, ignora, amusa, eco. E quando ele repete amar a si mesmo, o eco vai repetindo, ele se apaixona por ele e morre dentro dele mesmo, o egoísmo, o narcisismo tão presente às vezes em nossa tradição e nosso mundo contemporâneo, a história de Édipo que mata o pai, casa-se com a mãe, enfim, tantas narrativas e os mitos trazem muitas reflexões e aprendizagens. Porém, cuidado, o mito também ele é perigoso. O mito pode se constituir como uma narrativa única, porque muitas vezes a narrativa mítica pode servir para impor uma determinada e única visão de mundo. Veja então que os mitos eles não morreram, eles estão presentes até hoje e eles de fato podem ensinar, podem construir, mas também podem destruir, podem esfacelar e podem enganar. Se liga aí vem comigo, nossa próxima aula vamos falar sobre os primeiros filósofos da Grécia Antiga. Um grande abraço!